Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma medida provisória será editada ainda nesta semana pelo presidente Michel Temer em busca de solucionar os problemas dos venezuelanos que estão entrando de forma ilegal no Brasil. A estimativa é que só em Boa Vista, capital de Roraima, vivam 40 mil venezuelanos que vieram fugindo da crise política e econômica do país vizinho. Representantes dos governos federal e estadual se reuniram hoje para discutir o assunto. O presidente Michel Temer participou e disse que não vão faltar recursos para atender essa população e o estado de Roraima. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar, quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto e quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o estado de Roraima. E algumas ações foram anunciadas para atender os imigrantes da Venezuela. Entre elas, a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos, a realização de um censo a partir do dia 19 de fevereiro, para que o governo saiba quantos venezuelanos ainda estão hoje no Brasil, e a revalidação do diploma de médicos e professores para que eles possam atuar em território brasileiro. O ministro da Defesa também anunciou o reforço da vigilância na fronteira e a criação de um hospital de campanha na região. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. As Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira, para isso, deslocando motocicletas, equipes, volantes, que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira a ação de vigilância a ser desenvolvida. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional ressaltou a importância da parceria com outros países na ajuda aos venezuelanos. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva e abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. E ainda sobre a questão dos imigrantes. O ano de 2010 marcou o início de uma intensa imigração haitiana no Brasil, logo depois do Haiti enfrentar um forte terremoto que devastou boa parte das cidades daquele país. Em busca de um novo começo, muitos haitianos vieram para o país, principalmente pelo estado do Acre. Agora, anos depois, boa parte deles já está no mercado de trabalho e adaptada à nova rotina no Brasil. E os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. A informação é do Ministério do Trabalho. O que mais atrai os estrangeiros para o país é a oferta da carteira de trabalho e a inexistência de conflitos étnicos e religiosos. A realidade de Naomi mudou bastante nos últimos dois anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília. Na capital do Brasil, encontrou o que no país caribenho é escasso, emprego. Neste supermercado, ela faz um pouco de tudo como repor mercadorias. Trabalha com carteira assinada seis dias por semana e ganha um salário mínimo. Está satisfeita. Só sente falta da família. Eu quero atrasar, porque eles me faltam muito, saudade muito. Porque agora só eu que ficar aqui, sozinho, muita saudade. Os haitianos, como Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de forma legal no Brasil. Dos quase 116 mil estrangeiros com carteira assinada no país, 22,5% vem do Haiti. Logo depois, no ranking, estão portugueses, paraguaios, argentinos e bolivianos. As regiões sul e sudeste são o destino de quase 86% deles. E o nível de instrução deles varia do ensino médio incompleto ao nível superior com mestrado e doutorado. Para o Ministério do Trabalho, a atratividade do mercado brasileiro foi ainda maior antes da crise econômica. Mas permanece grande por dois motivos. Aqui no Brasil, não existem conflitos étnicos e religiosos. E um dos primeiros documentos ofertados pelo governo brasileiro aos imigrantes é a carteira de trabalho. Hoje o Brasil é um exemplo nessa questão imigratória. No decorrer dos anos ele avançou muito com relação a esses temas. E a nossa legislação hoje demonstra isso. Ela é considerada uma legislação de vanguarda na questão imigratória. Reconhecendo este imigrante efetivamente como um sujeito de direito. E isso é importantíssimo. Sheriff trabalha no mesmo supermercado que Naomi. Mas ele é de Gana, na África, e chegou no Brasil em 2014, em plena Copa do Mundo. Depois de andar pelo país, resolveu se radicar em Brasília. E pelo visto, não se arrepende da escolha. O Brasil mora no meu coração. Porque tem gente boa demais. E nós ficamos por aqui. Você pode ver e rever as nossas reportagens pelo YouTube. Acesse o nosso canal. Uma boa noite para você e aproveite o carnaval. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.